Salve rapaziada, batalhas 1000 grau aqui, e dessa vez eu tô trazendo um vídeo muito especial sobre o JP no regional. Pra quem não sabe, esse domingo aconteceu o regional em Jundiaí, que foi o regional que o JP participou. E ele fez uma corrida histórica ganhando as 4 batalhas de 2x0, o que é um feito quase impossível pras batalhas, inclusive numa seletiva regional, onde os MCs são os de mais alto nível. Mas antes de começar, eu queria lembrar que eu peguei todas as imagens no canal da CPBMC, ou o Circuito Paulista de Batalhas de MC. Então dá uma força pros caras, se inscreve no canal deles, e assiste todos os vídeos por lá porque vai fortalecer muito o trampo dos caras. Inclusive se você tiver condição e quiser ajudar o CPBMC, vou deixar o live pics deles na tela. Eu já fiz a minha parte, e quem puder vai fortalecer demais o corre deles. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo e tamo junto. Na primeira fase, o JP enfrentou a Levinsky logo de cara. Era um confronto que a gente não esperava ver tão cedo, pensava que ia ver lá na SEMI, por aí, mas o sorteio não ajudou e um dos dois MCs tinha que sair. Destaque pro round de resposta do JP, que muitos dizem ser perfeito. Você vai ser o primeiro, não interessa a sua agressividade, o que conta aqui é rima e muita criatividade. Por isso que nessa eu sou a pistaleira, o que é 45 segundos pra quem rima a vida inteira. E aí? Sabe que seu osso, pode ter certeza que cê fora no meu bolso. Bota seu melhor ataque, meu parceiro, senão vai perder. Levinsky tá pronto e te faz morrer. Por isso que agora fica no quase, se moscar o seu sonho morre e vai ser na primeira fase. Rimazinho. 3, 2, 1, 1. Tranquilamente, eu acalmo a minha pneu. Pois sei bem que isso é uma seletiva regional. Você quer tá no estadual? Eu sou um cabelo de fogo e quironio calor de 40 graus. Então eu mato seu letal. Isso aqui é um heavy metal. Ela tem um sonho tipo nacional. Seu cabelo é de água e eu sou um peixe abissal. Se você quer rima, eu faço. Se você quer, eu encaixo no compasso. É um crime te enfrentar, isso é assédio. Pra você é um crime, pra mim é um privilégio. Nesse momento, na verdade isso é entretenimento. Pensando bem é o sacrilégio, não é um privilégio. Enfrentar levisco é só aquecimento. Você vai cair no esquecimento. Tipo um suiz, não é pronto atendimento. Sabe por que? Eu trouxe outro momento. Pois pra ganhar de mim, você vai esperar muito tempo, cara. O que te vira? Esse é meu trabalho. Sei que minha mente conspira. Eu sei que você é monstra. Eu sei que você tá pronta. Eu sei que mentira, você não conta. Mas quando o assunto é rap flow, Pum, rap show, você só desaponta. Suas rimas é tudo clichê. E regional é essa parada que não consta, caralho. Com sua técnica métrica, algo a dizer e algo a passar. Já vi sua cara assim nas batalhas de SP. Nas ruas de Jundiaí, hoje eu vim lembrar. Vim comemorar que eu sou igual uma daga. Eu vim te deitar e aqui você te chava. É por isso que na frente trava. Eu sou como o fogo de Jesus e sua água nunca apaga, pô. Na segunda fase, o JP enfrentou o MC TH. Mas não, não é o MC TH que foi pro nacional. É outro TH. E nesse round em questão, o TH quis jogar na cara do JP uma batalha que aconteceu há 3 meses atrás entre JP e Basque. Onde o JP disse que ia doar a vaga pra outra pessoa, já que era muito longe do regional que ele ia cair. Mas o JP respondeu com aquela bela carteirada que vocês já estão acostumados. O que fez a batalha acabar num 2x0. Aê o JP, hoje você vai conhecer na sua frente o TH MC. E para o seu azar truta, só final contra o Basque ou assistir. Que você falou que entregaria a vaga se você soubesse que o regional ia ser aqui. Então, hoje você vai apanhar, vai aprender a respeitar os moleques de Jundiaí. Comédia, você não tá entendendo como que eu já tô amassando. Não, na temporada mano, por isso o THzinho na frente agora já tá pisando. Você não tá entendendo camarada, por isso que agora eu que tô improvisado. Esse cara vai morrer na minha frente, porque eu sei que você pra mim é um frustrado. Você não tá entendendo o meu aliado, na frente agora eu sou improvisado. Porque pra mim você é um bambu, o verso é que é novo, o futece de fogo sai congelado. Quando eu tô... Da hora, vamos aí. Go, 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 go! Seu ego igual o Lego, eu nunca rego, eu desmonto. Pra te mostrar que minha rima tá em promoção, então hoje é desconto. Eu percebi que cê assistiu minha batalha com o Basque, tá tonto. Então tem três meses que eu remei com ele e três meses que esse house tá pronto. Decorado, caralho, eu respeito Jundiaí. Porque sim, eu colei aqui, conheci vários MC. Viu o pocket show dos caras, das mina, que vai que a asa. E a maior forma de respeitar essa porra é espancando o MC da casa. Tá tentando o que eu faço, caralho, é conceito. São sete anos de caminhada e nelas eu tenho respeito. Aí ele veio jogar pra vocês, quero respeito Jundiaí. Senão que eu sou o maior conceito. Decorando, me ajude aí. Caralho, tá fraco. Cê tá ligado que eu draft bato. Porque eu percebi que você é um pato. Eu causo o seu assassinato. Você disse que eu sou um frustrado. Aqui na seletiva regional, mas cê toma um pau. Você é o TH ou aquele que foi pro nacional. Ah não, esse aqui é o falso. Ah não, esse aqui é cabaço. Pisando sobre cobras, pisando em gatos de vidro descalço. Porque eu não quero nem sapato. E pai, não é querendo ser chato. É que eu sou o Alexandre Grande. Na minha cidade, você virou pato. Vou na sua cidade. Isso é uma mocidade. Eu falei que abandonaria a vaga porque era longe a localidade. Mas eu cheguei aqui de qualquer jeito. Então vou ter que responder. Tenho folhinha no Rio e no Paraná. Então responde o que que é você. Essa distância é o quê? Por isso que é incrível. Ai caralho. Decorando, como ele é previsível. É inacreditável. É inadmissível. A maior distância não é barulhos e Jundiaí. É o meu e o seu nível. É o meu e o seu nível. Na semifinal, o JP enfrentou o THM. Que usou o round de ataque dele pra falar das músicas do JP. Citou Ruas de São Paulo. Citou Man Underground. Mas creio que de nada disso adiantou. Pois JP tem resposta pra tudo. Inclusive se é o próprio som dele, né? Mas também com aquele tantinho de agressividade que a gente sempre gosta. Isso aqui vai ser como uma cena de filme. Os menor que é a rima, não me escolheu o crime. E a plateia vai mandar um grito. Sabe qual que é esse filme? Eu matando o MC favorito. Então, a base, você vai ter que entender. Você tá levando a que é louca, você tá de touca quando você manda seu R.A.P. Por isso que eu não me abalo. O Tauana Negraude vai perder nessas ruas de São Paulo. Então, perfeitamente, você vai perder pra mim. Porque não é bom ao ponente. Você tá ligado que eu me assemelho. Esses são dreads de fogo. Esse é um coração de gelo. É o mutapante que altera a sua idade e o seu semblante. Por isso que você vai tomar o pau. O R.A.P. é histórico e o meu futebol de medieval. Gosto de ti, nós tamo aqui. Pra mostrar o que é a cultura do MC. Mas na negraude, ruas de São Paulo, é que eu ouvi. Te mato na batalha, nas ruas de Junque. Isso é tão fácil, que parece até uma letra de almoço. Na humildade, é tão legal ser eu. Que as rimas que eu escuto, eu já sei que ele escreveu. Falou das minhas músicas, da minha carreira. E não falou nada que aconteça a semana inteira. Eu sou mano underground, isso eu já fui sim. Depois de te bater no round, eu viro mano mainstream. Caralho, isso é rima que cê quer. Mas percebi que o seu ego não tá de pé. É como se ele tivesse de joelho. E você disse que eu sou o cabelo vermelho. E percebi também que cê é o coração de gelo. Eu trouxe hipotermia, hora do seu pesadelo. E não tem, tá gente colando um porquê. Não sei, porque nem mesmo sabe. Eu já fui lá na coab. Manda uma rima de verdade. Diz de seu brother ground. E falou que eu sou o favorito. Como se eu fosse culpado por isso. Explica, depois dessa você morre. Quer ser o favorito arrombado? Faz seu corre, caralho. Vai se fingir, cuzão. Só embaixo enchei na improvisação. Percebi que o freestyle é instantâneo. Tio Wakanda, minha mente é de vibrânio. Esse emissino é coletâneo. De um lado tá a lua. Do outro lado tá seu crânio. Do malvado favorito. Eu vim fazer bonito. Pra te mostrar que agora. Isso é um gabarito. Malvado favorito. Vai tomar no seu cu. Que engraçado, ele perdeu pro MC de Gru. E na grande final, o JP enfrentou o Nicão. Que tava substituindo o Zulusão na seletiva regional. Essa batalha foi a única que o JP começou atacando. Que no final de contas, nem fez tanta diferença. Porque mesmo assim, o JP também levou de 2 a 0. Completando assim, seu desempenho perfeito na seletiva com 4, 2 a 0. Loco é nosso pra botar na sua orelha. Pra você entender o que é dar centelha. Cê não entendeu? Vou ganhar. Cê não for real. Faço freestyle pra tá no Poetas. Não New Reels. Né não? Então, essa é a diferença. Agora, crescimento? Pega, repara e pensa. Sabe? Por isso eu sou freestyleiro. Pra falar que na quebrada tem quem tanto anos e monta chuteiro. Não tô aqui pra falar sobre frutilidades. Não tô aqui só pra falar mentiras, verdades. Cê não entendeu? Repara, falar que você pode não é nada. Se só tem isso, me afala. Coragem na minha atitude. Rap pra poder fazer minha virtude. O presidente disse isso pra sociedade. Sabe qual que era o pior? É o mesmo cara que nos ilude. Vem. O antigo presidente, sim, era um animal. Não era residente e só era um boçal. Eu não ajudei ele na campanha eleitoral. Dei o título de eleitor e hoje o do regional. Pra entender, cuzão. Eu sou o ser abissão. A minha mente funciona como um parafau. Disse que eu tô no auge. Cê diz isso, rival. Aqui eu só tô brincando. Meu auge é no nacional, caralho. Cê tá pegando, cuzão? Eu tô ligado, ônicão. Que você passa a visão. Eu sou o Mijonis. Ele é prego. Se o assunto era nó, se você fosse, é um nó cego. Pois não passa nenhuma visão. Já foram os 45 segundos? Mano, eu achei que não. Mas não importa porque eu domino o mundo. Eu consigo ser superficial e ao mesmo tempo profundo. Então é isso, família. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e um comentário aqui pra ajudar o engajamento do canal. Não esquece também de conferir o canal da CPBMC que liberou as imagens pra gente estar fazendo esse vídeo. Não custa repetir que o pix dele está no começo do vídeo e você pode fazer uma doação pra ajudar o movimento. Mas é isso, família. Se você não estiver inscrito aqui no Batalhas Mil Graus, se inscreve pra não perder nada dos nossos conteúdos. Estamos fazendo live praticamente todo dia e tá tendo vídeo toda semana aqui também. Dito isso, até o próximo vídeo e tamo junto.